Eu sou o professor Luiz Carlos Dias, professor titular da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Olha, gente, que triste momento nós estamos vivendo nesse país em que algumas autoridades e parte da população comemoram que a vacina do Butantan apresentou 50% de eficácia em fase 3. Não é um resultado excepcional, mas é um resultado muito bom que vai nos ajudar a sair dessa pandemia. Nós estamos no meio de uma crise sanitária mundial que já matou mais de 200 mil pessoas no Brasil e mais de 2 milhões de pessoas no planeta. Eu não sei como alguém pode comemorar isso. Me parecem pessoas sem empatia, sem respeito pela vida, mas num país que hoje mortes são normalizadas, realmente eu não sei como nós vamos sair dessa situação. Eu não sei como nós vamos sair dessa pandemia, com esse negacionismo científico e essa torcida pelo vírus vai ser muito difícil. Muitas famílias perderam entes queridos para essa doença, famílias foram destroçadas, perderam quem levava o sustento para dentro de casa. É muito difícil para um pai, para uma mãe perder um filho, para um filho perder um pai, uma mãe, um irmão, um avô. Essas pessoas que estão nas redes sociais hoje comemorando trazem trevas para esse país. O Instituto Butantan, vamos falar de coisas boas. O Instituto Butantan anunciou, nesse dia 12 de janeiro, que a Coronavac, desenvolvida em colaboração com a farmacêutica chinesa Sinovac, apresentou uma eficácia geral de 50,4% no estudo de fase 3, após duas doses. O Butantan divulgou ainda um resultado muito bom, de 78% de eficácia para a prevenção de casos leves, que precisam de atendimento médico e tendência de elevada eficácia para a prevenção de casos graves. Isso é ótimo, assim como tendência de prevenção de hospitalizações e óbitos. O estudo de fase 3 foi revisado por um comitê internacional independente. A vacina foi testada num grupo de aproximadamente 13 mil voluntários, em 16 centros de pesquisa, todos eles profissionais da saúde maiores de 18 anos, que trabalham na linha de frente no combate à covid-19 e estão expostos a uma carga viral muito alta. Estão em contato direto com pacientes e estão entre as pessoas que têm maior risco de ter contato com o vírus. A OMS define uma escala de 0 a 10 para sintomas de covid, sendo 0 os assintomáticos, 1 a 3 casos leves, 4 a 5 casos moderados, 6 a 9 casos graves e 10 óbitos. O Butantan mostrou a eficácia da Coronavac para todos os grupos acima de 1, só saindo os assintomáticos. Um caso, uma pessoa infectada, um voluntário infectado, foi definido como qualquer participante com um ou mais sintomas, como febre, tosse, falta de ar, fadiga, perda de olfato, paladar, vômito, entre outros, além daqueles casos que foram confirmados pelo exame do RT-PCR, aquele do cotonete. A definição de casos de covid do Instituto Butantan, inclusive, foi a mais abrangente possível, o que pode ter influenciado na análise, por exemplo, de uma eficácia um pouco menor. Os resultados não são excepcionais, mas são muito bons. Vejam que há, inclusive, discrepâncias entre os dados do estudo clínico que foi feito lá na Indonésia, que mostrou 65% de eficácia geral, na Turquia, que mostrou 91% de eficácia geral, e o brasileiro, que mostrou 50,4%. Isso é normal, isso é natural, porque eles não foram aplicados na mesma população. A gente tem que considerar as diferentes faixas etárias, gêneros, diversidade étnico-racial, toda essa miscigenação que nós temos nesses diferentes países, principalmente no Brasil, diferentes ambientes, enfim, há uma série de fatores que influenciam aí. Então, nós não podemos comparar a eficácia de uma mesma vacina em diferentes países, pois cada estudo tem um recorte diferente, com populações diferentes. Assim como nós não podemos cair na narrativa de comparar diferentes eficácias de diferentes vacinas testadas em países diferentes. Então, nós não podemos comparar a eficácia da Pfizer com a eficácia da Coronavac. Foi um estudo clínico, esse do Butantan, realizado aqui. No país, com a população brasileira, com a população real, em que a vacina vai ser usada. São dados muito bons, gente, que vão nos ajudar a sair dessa pandemia e vão ajudar a transformar a Covid-19 em uma doença mais branda, mais amena, mais fácil de lidar. Não foram relatados efeitos adversos graves e apenas efeitos colaterais leves, como dor no local, uma febre baixa, dor de cabeça, cansaço muscular, que foram controlados por analgésicos ou antitérmicos. Nós temos urgência de vacinas. E qualquer vacina com eficácia acima de 50% vai ter um impacto muito positivo para controlar a circulação da doença. Essa é a única vacina em solo brasileiro até o momento. O Butantan tem 6 milhões de doses e mais 4 milhões de doses com insumos para serem preparados. Com esse nível de eficácia, com milhões de doses e com boa adesão da população, certamente a vacina permitirá uma redução do impacto da doença. Mas nós precisaremos de todas as vacinas possíveis e aprovadas pela Anvisa. E não necessariamente, gente, as primeiras vão ser as melhores. Elas tendem a serem perfeitas, mas elas vão pavimentar o caminho para uma saída dessa pandemia. E nós vamos aprender muito com as primeiras vacinas. E poderemos preparar, no futuro, vacinas ainda mais robustas. O vírus já matou mais de 2 milhões de pessoas no mundo. E mais de 200 mil pessoas no Brasil. As vacinas estão salvando vidas no mundo inteiro e vêm para salvar o planeta dessa pandemia. Vamos combater o vírus e defender as vacinas, não o contrário. Nós, cientistas, estamos juntos tentando fazer o melhor possível para esclarecer a população brasileira. E fica em dúvida sobre quem ouvir. Eu já disse e repito, a ciência é o mais próximo da verdade que nós podemos estar. E o futuro da pandemia nesse planeta, nesse país, vai depender de muitas vacinas, eficazes, seguras. Mas vai depender também do combate ao negacionismo científico, ao movimento anti-vacinas. Da nossa capacidade de distribuição das doses de vacinas para todas as populações. De campanhas de conscientização da população bem planejadas. Que possam levar uma alta adesão da população às vacinas. Em todas as áreas geográficas, em todas as regiões do país. Se tivermos uma vacina aprovada em fase 3, ela será segura, eficaz e a população poderá tomar com segurança. Independente da origem e da nacionalidade da vacina. Independente se ela está sendo testada em fase 3 no Brasil ou não. Porque o nível de exigência e o rigor para aprovar em fase 3 é sempre muito elevado. Nós precisamos, nesse país, gente, de um pacto nacional para sair dessa pandemia. De forma organizada, de forma planejada, como nação. Nós estamos há quase 11 meses nessa situação. Já está mais do que claro e evidente que o tratamento precoce não funciona. Infelizmente, nós só sairemos dessa situação com vacinas. Vamos abraçar a causa da vacinação com todas as vacinas que chegarem nos nossos braços. Porque a melhor vacina é aquela que chegar no seu braço primeiro. Seja ela da Sinovac com Butantan, de Oxford com a Fiocruz, da Janssen, da Rússia, da Fássia e da Moderna. Vamos torcer para todas. Nós precisamos de todas. Já são mais de 50 países vacinando suas populações e quase 30 milhões de doses sendo administradas para cerca de 28 milhões de pessoas. Porque algumas pessoas já estão tomando a segunda dose. E todas sendo vacinadas com segurança. Vamos espalhar a verdade, gente. Vamos espalhar a empatia, respeito pela vida, responsabilidade social e defender todas as vacinas. que forem aprovadas contra a Covid-19. Vamos vacinar. Fiquem todos e todas bem, em paz e em segurança.